Shalom, shalom, povo de Deus, nós vamos fazer esse vídeo aqui falando disso aqui, ó, tá vendo, ó, cesta básica, comida pro povo carente, tem mistérios na Bíblia, códigos, chaves a respeito disso, principalmente no Yom Kippur, né, apóstolo? Sim. Nós fizemos já uma arrecadação, né, no Yom Kippur, nunca mais faltou na nossa mesa, nem pras pessoas que nos rodeiam, foi tão específico o comando de Deus pra apóstolo Anilcelia, que ela pediu que colocasse todos os alimentos em cima da traseira da caminhonete, né, e Deus foi levando ela num lugar, falou, vai indo que eu vou te mostrar, vai indo que eu vou te mostrar, levou pra cidade vizinha, e tinha missionária na porta, com a lista de compra na mão, orando a Deus, pedindo. Pedindo o alimento, e quando nós chegamos lá com o pessoal da equipe, com os obreiros, ela começou a chorar, ela tava ligando pra algumas pessoas, pra ver se pegava algum dinheiro emprestado pra ela comprar comida, gente, e o Senhor nos mandou lá na casa dela, e foi muito lindo, Então, assim, a Bíblia também diz que nós temos que socorrer os órfãos, as viúvas, né, que eles não necessitam, os carentes, e nesse tempo de pandemia, muita gente, né, A gente não tá mostrando isso aqui pra falar, ó, nós fazemos, que das outras vezes nós nunca mostramos, mas nessa, porque nós estamos ensinando as pessoas no Yom Kippur, então esse vídeo vai pra lá, não é aposta? Sim. Das outras vezes nós nunca filmamos, não é pra jogar confete na gente, que a gente faz isso no oculto, é pra ensinar as pessoas de tudo a respeito de prosperidade. Ensinando uma chave, né, de bênção também pra sua vida, porque quando você abençoa, você também é abençoado, e nós pregamos tanto sobre a caridade, sobre o amor ao próximo, nós temos que praticar, então tá aqui, né, as recadações do Comando Águia, do Comando Águia, né? É, tá bem, a gente vai fazer outro pro Yom Kippur, esse aqui é desse mês, tá bem? Mas pra você receber o ensino, e logo após esse vídeo aqui, aí eu vou entrar ensinando, tá bem? Deus abençoe. Abençoe. Shalom, shalom, queridos. Continuando aqui o vídeo que eu e a Apóstolo fizemos ali, antes, diante das cestas básicas, eu quero agora dizer pra vocês, reafirmar pra vocês que na Bíblia, quando a gente dá, a gente tem que dar em secreto, porém como eu já citei no vídeo, a gente tá, fez esse pequeno vídeo, que hoje ele é dia de dar esmola, e eu tô pregando todas as chaves, né, antes do Yom Kippur, que possam nos trazer uma nova dimensão financeira, e eu quero agora, mediante a luz da palavra, confirmar pra vocês o que eu tava falando. Provérbios 11 e 24, diz assim, ó, chave pra aumentar riquezas, tá, queridos? E eu quero passar tudo que o Espírito Santo me der a respeito disso, e eu quero passar pra vocês. Provérbios 11 e 24, diz assim, Há quem dê generosamente, ou com generosidade, e vê aumentar as suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar, e caem na pobreza. Tá bem? Eu vou repetir pra vocês, porque isso parece que é simples, mas é uma verdade de Deus pras nossas vidas. Satanás diz que a gente tem que reter tudo e virar uma represa, e Jesus diz que não, que quanto mais você der, mais você vai receber. E aqui, isso é repetido na Bíblia em diversos livros, mas aqui em Provérbios tem um muito lindo que fala sobre aumentar riquezas. Aumentar riqueza, de maneira alguma, é pecado. Pecado é você ter avareza no seu coração. Amém? Pecado é você ser egoísta, orgulhoso. E essa avareza, essa falta de generosidade pra com as pessoas, pra com os irmãos, isso é muito feio. Olha em Salmos 37, 21, antes de eu repetir que legal que fala. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Olha que lindo isso, queridos. Eu já vi pessoas chegarem em mim e pedirem... Putz, você podia me emprestar um dinheiro e tal, e tal. E vim lá com a quantia, eu precisava de 200 reais. Eu precisava de 400 reais. Me empresta. E eu olhar assim e falar, não, eu não te empresto, eu te dou. Já por você estar emprestando pra uma pessoa que você pode perder a amizade dela por causa de ter emprestado esse dinheiro. Não que não faça falta. Tudo que você tira de você, vai diminuir uma quantidade, isso é fato. Porém, Satanás ele quer colocar uma visão em nós, de que a gente deve ser avarento e reter. Aqui diz na Bíblia, Há quem dê com generosidade e vê aumentar as suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Isso é muito forte, queridos. Amém? Deus fala que quando você for dar, cada um dê conforme determinou em seu coração. Não por obrigação, não com pesar, não com dificuldade. Pois Deus ama quem dá com alegria. Está ligado ao coração e não só ao bolso. E a gente tem que entender o que a Bíblia realmente está passando. Porque tem pessoas que começam ou a se aproveitar da palavra de Deus para alguma coisa, mas aí outros, por medo de estar deixando alguém triste, pensando, ah, fulano está falando de dinheiro, deixam de pregar. E aí, se você não ensina um exército como se portar, como se comportar, aí você vai criar um exército manco, débil, sabe? Faltando coisas. Eu já disse muitas vezes, não adianta a pessoa ir lá e operar maravilhas e milagres e na hora dela olhar para a vida financeira dela estar com o nome sujo. A gente pode passar por isso. Você pode ter o seu nome sujo. Eu já tive meu nome sujo. Mas tem pessoas que não têm vergonha. Elas não estão preocupadas em limpar, em pagar os outros. E isso é muito importante, queridos, a gente ter uma conduta justa diante do Senhor. Poxa, pai, eu não tenho, mas eu vou lá conversar com a pessoa. Eu vou conversar com ela para ver se a gente consegue parcelar, se eu posso prestar serviço para ela, se eu posso fazer alguma coisa. Isso é lindo diante de Deus ainda, queridos. A gente diz que cada um deve entregar o que lhe é devido. Se é imposto, deve pagar o imposto. Se é tributo, deve pagar o tributo. Se é temor, temor. E se é honra, honra. Amém? É um mistério de Deus, queridos. Você entregar. Eu vou falar algo ainda mais profundo. Tem pessoas que nem deveriam estar ouvindo isso agora. Mas quando alguém te afrontar, que nem fizeram isso comigo essa semana, comigo e canilcela, pessoas se levantaram até nas redes sociais, e contra as nossas vidas, e Deus falou para não fazer nada. Tem inúmeras coisas para falar, para me defender. Mas o Senhor falou, ah, então com inveja e deixa invejar, que é comigo. Se você for fazer a justiça com as suas mãos, é com as suas mãos. Se você deixar para Deus, é Ele que vai fazer. Está bem? É com as mãos dEle. Quando alguém se levanta contra você, e começa a orar, e começa a declarar a tua tristeza na tua vida, dificuldade, escassez, você deve chamar o Senhor, e não as pessoas, e não o juiz aqui dessa terra. Chame o juiz lá do céu. E fala assim, Senhor, hoje eu levanto o tribunal, né, sobre a vida dessa pessoa. Mas diz na palavra de Deus, querido, que a esmola, ela apaga o pecado. Olha que mistério. Esmola apaga o pecado. Então, quer dizer, se passou por cima de alguma coisa, que você acabou não percebendo, que você passou batido, tá? E você, ou foi injusto com alguém, ou falou alguma palavra que alguém não gostou, ou olhou para algo que entristeceu o Espírito Santo, tá? Algo que passou. Tá? Na tua peneira aí passou isso, e agora você está chamando um tribunal diante de Deus. Deus vai colocar as tuas obras na balança e as obras daquela pessoa. A gente não vai ser salvo pelas obras. A gente vai ser salvo pela misericórdia, mas suas obras são apresentadas diante de Deus quando você chama o tribunal. E aí você chama as tuas obras e as obras da pessoa. Antes de você fazer, chamar o tribunal, vá primeiro olhar para a tua vida. Já viu aquela parábola que fala, né, que você aponta, né, um cisco no olho do teu irmão, esquece de arrancar a viga que está no teu olho. Então, primeiro, você vai entregar aos pobres, vai fazer esmola, caridade, e depois você vai chamar o tribunal de Deus. Para quando estiver diante do tribunal lá, você esteja com tudo apagado. Já tenha pedido perdão dos teus pecados, entregue esmolas aos pobres, né, e aí sim você vai poder chamar esse tribunal. Não adianta você chamar o tribunal e você está devendo. Você está devendo dízimo, oferta, está devendo de fazer caridade para os pobres. O reino de Deus, né, é cuidar das viúvas e dos pobres também, do órfão. Em Provérbios 22, 9 diz, Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Amém? Queridos, Deus, Ele está observando as nossas atitudes aqui na Terra. Em Provérbios 11, 25 diz que o generoso prosperará. Queridos, generoso é quem dá às pessoas. Amém? Não é que é para quem empresta. Quem empresta não é chamado de generoso, é para quem dá. Amém? Eu falo com a aposta da Nilcélia, nós compramos um fogão novo, tem o velho ali. O velho já está sendo doado para a base, se não fosse para a base, ir para a casa de alguém. Sabe? Não é o fogão velho, é o fogão que era pequeno, que a gente tinha aqui, compramos um fogão maior, né? Sempre gente aqui em casa, tem que fazer com panelas maiores, comida para mais gente. Assim é com celulares. Acaba de trocar um celular, para quem vai dar isso? Não é para quem vai vender isso. Nós nunca pudemos vender, Deus nunca deixou, né? Imagina que de 15 anos para cá que eu sei, Deus nunca deixou trocar um celular, né? Até o som da igreja, um som caro que tinha já três vezes, o som era bom, o som era caro, tinha um som para ali uns 10 mil reais, né? A gente ia vender para incrementar mais o nosso, o Senhor falou, não, isso é semente, se vocês venderem, vocês vão apenas comprar mais um pouco de som. Bom, agora se vocês derem, grande vai ser a colheita. E tem gente que não sabe preparar a colheita, né? Fui lá, hoje com a apóstola, passando no mercado, falei, apóstola, hoje é dia de levar umas cestas básicas aos pobres. Compramos 10, amém? E vamos levar, né? Não cabe demais no carro, mas 10 cubos. E bora levar. E vai levar para os carentes. E eles já vão, já até combinaram aqui a turminha deles, os haitianos, vão vir aqui buscar de Uber aqui em casa. Já estão preparados. Queridos, isso ecoa nos céus, porque não é feito que alguém mandou. Não foi meu pastor que chegou lá para mim e falou, você vai ter que... Não, foi tocado pelo Espírito Santo, fazendo com alegria. Amém? E já tem oferta guardada com a aposta, que ela guarda essas ofertas, que tem ofertas que são específicas para os pobres. Mês passado, em vez de entregar para vários pobres, eu escolhi um, levei no mercado e falei, faça toda a compra que você quiser fazer. E, queridos, pasme, tinha cursos nós fechados, as coisas não estavam, sabe, estavam meio travadas. Você faz isso no mundo espiritual, se dizima, se oferta, se ajuda o missionário, se ajuda a igreja, se ajuda os pobres. Você ecoa no mundo espiritual, libera bênçãos. Amém? Provérbios 21, 26. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Dê a quem pede, não volte às costas aquele que deseja pedir algo emprestado. Ontem mesmo estava no centro de Curitiba, um rapaz vendendo alfajor, aqueles bombons para ajudar o centro de recuperação. Aí eu falei, eu não quero alfajor não, cara, mas eu vou te dar aqui uma oferta. Eu joguei dentro da caixa de doce dele e ele ficou todo feliz. Ele falou, eu vi que na sua cara tinha algo diferente. Foi desse jeito, na frente dos meus filhos. Eu vi que na sua cara tinha algo diferente. Sabe? Ele falou, tem um Espírito Santo aí. Eu falei, glória a Deus, querido. O Espírito Santo nunca vai negar para quem precisa. Só que ele vai usar o que está nas mãos dos seus filhos, dos seus servos. Não tem prata e ouro lá no céu. Estão na mão dos servos de Deus aqui embaixo. Amém? A Nova Jerusalém está sendo adornada com ouro e tal. Mas não é um ouro que é para ser negociável. É um ouro para ficar lá, para decorar. Amém? Então, queridos, vocês já viram também quando diz lá na Bíblia? Jesus dizendo, falta ainda uma coisa, venda tudo o que você possui. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga, meu rapaz. Não quis seguir. Amém? Tem lá em Mateus 23, 23 também. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dismo até das ervas, né? Da hortelã, do endro, do cominho. Eles plantavam isso na época para vender, né? Então, eles davam o dismo dessa plantação toda. Mas tem negligenciado os preceitos da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Amém? Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Quer dizer, vocês devem dizimar e sem esquecer também a misericórdia, a justiça, a fidelidade. Amém, queridos? Então, é maravilhoso ver que Deus está interessado com isso. E isso é chave para prosperar. Ah, mas eu dei um dia. Eu quero ver todo o resultado só nesse dia. Queridos, isso é uma conduta. Sabia? Uma conduta. Está nos lugares. Ontem mesmo, antes de acontecer esse negócio do alfajor, um andarilho pedindo um copo de café e um salgado, onde a posta no incêndio estava comendo um pastel. Eu já na hora falei, que lhe dê comigo. Digo aqui que você vai receber isso. Eu não vou deixar de não receber essa bênção. Vê tudo o que você quer comer. Ele falou, não, eu quero um café e um salgado. Eu falei, glória a Deus, toma aqui agora. Amém? Às vezes a gente pechincha tanto na hora de comprar uma coisa, que isso aí é normal, economia. Mas daí chega ali uma pessoa que está necessitada de algo. Quanto você faz, você está fazendo para Deus. Porque na Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. Olha que mistério. Amém? Então aí teve meu videozinho com a apóstola. E aí que está o ensino para você. Nós falaram. São muitos áudios. Acho que vão ser em torno de 50 áudios com vídeos, até no dia do Yom Kippur. Coloque-os em prática. Ouça um por um dentro do nosso canal do Telegram ou dentro do nosso canal do Comando Ar, que estão todos lá enumerados. Coloque em prática para você ver. Já fizemos estudos sobre generosidade, sobre pobreza, escassez, avareza, generosidade, prosperidade, riqueza. E, queridos, à luz da Bíblia, não é estudos seculares, não. E assim é. Está bem? Deus vai te abençoar muito. Comece a colocar esses códigos, essas chaves em prática. Tá? Eu vou fazer uma para amanhã sobre um cartão que é um manto. E vou começar a pregar sobre a lei da atração para você ver como é que é bíblica. Está bem? Tudo aquilo que sua mente pensa, que você começa a atrair, atrair, você assim conquista. Está bem? Que Deus te honre muito, te prospere sempre em nome de Jesus. Eu vou fazer uma para amanhã sobre a lei da Bíblia 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 da Bíblia. E aí E aí E aí Amém.